Não tenha medo. O medo é uma experiência humana. Todos nós já tivemos medo e provavelmente teremos medo na nossa vida. O medo pode ser bom e pode ser ruim. O medo pode ser um elemento que nos ajuda na prevenção, a tomarmos determinadas decisões. Mas o medo também pode ser um inimigo mortal, porque ele pode nos atrofiar, nos impedir, nos amarrar. E o profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 1, tem uma palavra preciosíssima. Quando então o profeta se dirige ao povo de Deus, no momento de medo, em que o povo havia sido assaltado pelo medo, ele diz, mas agora assim diz o Senhor, ó Jacó, o Senhor que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Conhecer essas verdades e acolher a voz de Deus, a voz imperativa de Deus, a voz consoladora de Deus, ela pode fazer com que o medo bata em retirada. Deus apresenta três razões ao seu povo e que deveria ser suficientes para que o povo não tivesse medo. A primeira razão é uma razão histórica, Deus diz, porque eu te remi. Se Deus remi o povo e ele remi o povo, esta era uma razão preciosa para que o povo tivesse coragem, para que o povo tivesse segurança. A segunda razão, o Senhor diz para o povo, eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Deus conhece você, Deus sabe da sua fragilidade e Deus quer que você saiba que ele te conhece, conhece exaustivamente, profundamente. Confie em Deus. A terceira razão é a razão em que versas sobre a propriedade de Deus diz, tu és meu, a sua vida pertence a Deus, é Deus quem te protege, é Deus quem te sustenta, é Deus quem conduz a sua vida. Portanto, não tenha medo, confie em Deus, descansa em Deus e Deus fará com que você encontre sossego para a sua alma e descanso para o teu coração. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e te dê segurança e paz.